Fala galera, beleza? Aqui fala o vídeo, sejam bem-vindos de volta! Estamos ainda acompanhando aqui o campeonato classificatório para DreamHack Open Austin 2017 Campeonato lá em Austin nos Estados Unidos com 100 mil dólares em premiação Algumas equipes, 7 equipes já estão confirmadas Sobra apenas uma vaguinha que vai ficar entre CLG, Misfits e Luminosity Gaming Saberemos isso ao final dessa transmissão Pelo menos a gente vai seguir a Luminosity se eles continuarem Eles precisam vencer esse confronto na Câmara para chegar até a CLG e enfrentá-los Então é melhor de 3, 1 a 1 para cada lado aqui Misfits começando de CT, Luminosity de TR na Câmara Eu sou o Bida, junto comigo está o Guizão para acompanhar essa partida Fala Guizão! KKK, e aí, vem! É isso aí, mapa decisivo Vamos ver, já começa bem agressivo a posição do Misfits ali pelo fundo Xanguera identificado, olha a trocação, cuidado! O microfone do Guizão é sempre uma caixinha de surpresas Dessa vez estava um pouco alto para mim Aí veio um KKK, ae, foi um pouco assustador Mas estão aí, para o Guizão Agora, Dash, Yael, Showtime e SHZs coletados O PKL com granadas, não dominando ainda o espaço Enquanto isso, Yael vai querer chegar aqui no Simeão Passou pulando, o Xhazan abre para buscar ele Não consegue escutar o disparo, mas detalhe que tem 3 jogadores já Um deles entra nas costas, Showtime virou! E o que é isso, Showtime? Showtime fez aqui o Xanguera cair Eliminação efetuada Helix marcando aqui, olha só a leitura do Misfits Já roda o Xhazan mais para perto do Monsatida B Enquanto o Luminosity prepara para ele ser queda Parece que vai ser o split da queda novamente Eles fizeram isso nos duas camas que jogaram E a terceira vez, seguida E olha, cai tudo errado Dois jogadores eliminados já Vem chegando aqui o Yael e o Showtime para tentar se juntar Esse quadro está dropado agora no caminho Chega o Yael, sabe que o Twitch está na direita Mas o Twitch dá uma bala tensa nele O PKL deu muito dano, mas não finaliza E está sozinho agora Que isso, Twitch? Ele estava meio apagado do mapa passado Mas esse monstro aqui garante o pista para o Misfits 4 kills para ele E é 1x0 Misfits Tudo errado para os brasileiros Mas mérito da equipe norte-americana Muito inteligente Depois tinha que agradecer a batida Os dois CTs que se restaram Cobrindo ali Ficaram meio que juntos na posição do Redondo Então combate muito inteligente Quando tem dois split Caiu nessa armadilha C4 de tropada Aí azedou Sem um implemente forçado agora dos brasileiros Três vezes que eu moro nesse campeonato Três vezes a mesma estratégia Passagem, queda em direção a B Ah, quer dizer Mas claro que essa foi um pouco mais lenta do que as anteriores Foi um pouco diferente Com o domínio Com o tentativo de domínio meio Mas ainda assim Xanguers é um capitão muito anti-tático Ele estuda muito o adversário Para saber como ele joga Então sabia Estava preparado para o PKL Agora atinge o Shazan Ele por cima da fumaça Deu bastante dano nele Infelizmente não foi aquele HS Que ele buscava Com a Desert E O campeãozão Tenta acertar o Xanguers Está preso ali Vai no showtime O chuteiro levou o primeiro O chuteiro levou o segundo O showtime Avançou para cima deles Achou que era um prato de comida E conseguiu atropelar Agora vai chegar para cima Que o showtime Derrubar o terceiro Não, ele só segura Só ganha tempo Para o seu time Trazer a C4 E a Luminosity Gaming Já garante esse round Porque o Misfits correu Correu o Misfits Até a gente está só Escutando a movimentação E o showtime Matando os dois Acabou com esse Da equipe do Misfits Na verdade tem mais um Tem um Sik ainda Mas Shazan e Xanguers E se eu elogiei a postura No round anterior Na inteligência Como abordaram o round Isso aqui Pecaram Não tinham porque Continuar a avançar Depois da primeira trocação Que o Shazan saiu muito lesionado Tinha intercorrido Tanto ele quanto o Xanguers E com apenas duas eliminações Muito bem trabalhado Pelo showtime Que surpreendeu Saindo do Smoke Garantindo aqui De novo a quebra Aconteceu no mapa anterior Acontece agora de novo Mas com três armas guardadas Será uma compra total No próximo round também Forçadaço Vamos forçar De novo Tudo que pode Equipe do Misfits Teremos ainda mais rounds Forçados pela frente Mas Luminosity Está encaixando os disparos Showtime agora Surpreendeu Saiu safadinho Da Smoke ali E também Midão É o segundo round Nesse mapa aqui É o segundo round Que dão trabalho Ali no fundo O anterior round Vista também Conseguiram uma eliminação Marcando ali Esperando o avanço E agora de novo Conseguiram quatro jogadores Indo para B Pezinho talvez Ali na queda Vocês viram aqui No início do round O Shazam vir aqui Podar o bonsai Viu ali Já arrumou certinho Para estar um pouco Um pouco Incucado Com aquele galho Fora de posição Agora tudo resolvido Esperando aqui O twist Na queda Temos o Xanguera de Cezê Ele que fez um estrago Muito grande Cezê lá na miragem Então Dá para ficar de olho Se dá o combate Ele viu o Destiny Pelo canto Eu ia falar Rank S O Helix Faz uma ganha Para cima do Yel E vai tirar o Destiny Na posição também Com o Molotov Gastou o Smoke Para se proteger O Destiny Está preso ali Naquele cantinho Enquanto Aproveitou as duas Smokes Corredor de Smokes Que fizeram Para ele Com sucesso E se discriminou Aqui o corredor Inteiro O pessoal Costuma chamar de Olof Enquanto Olha só A decisão Do Misfits Três jogadores Para A Um deles aqui Avançado por cima Outros dois Na rampa do meio Tentando marotar PKL Espera Smoke Vai saindo Vamos ver quem consegue Levar vantagem Vai querer entrar no meio Escapa da Flash Bang Xanguera Virou Morreu Agora o Twitch Está marotado E Elzão Vai cair Showtime Vai resolvendo A parada De novo PKL busca Mais uma iluminação E aí Passagem livre Garantida Para o bom site Dá De novo O Luminosity Gaming Vai conquistando O seu segundo round E aí Equipe do Misfits Mais uma vez Corra Correndo para as colinas Sebo nas canelas Penas para que te quero Vambora Renix Umpe nas mãos Vai subir aqui na Rapunzel Se tiver se juntar ele E vão lançar Seus cabelos Ali de baixo De cima no caso Esse round já tem dor Guizão De novo Participação providencial Do Showtime A tática do Misfits Foi muito interessante Com o domínio do Olof Eles empurraram Os terroristas Para trás E aí com isso Sabiam que os terroristas Teriam que optar Ou pela queda Ou pela A E com isso Que enforçaram Três jogadores por ali Uma armadilha Foi montada no meio Mas o Showtime Destruiu Dizimou a defesa Garantindo o round Mais uma vez Viramos o jogo 2 a 1 Só que de novo Dois rifles Um rifle Meia boca E uma submeteradora OP Na mão dos CTs Olha Guizão Em três rounds O Showtime do Pistol Ele abriu Ele pegou o entrekill Para a equipe E nos outros dois rounds Ele abriu agora No meio Conseguindo os dois jogadores Ali Também Tinha pego Lá no anti-eco Então Sendo aqui O entrekiller Da equipe da Luminosity Ele que tem Trabalhado bastante Como lurker Durante Esse campeonato Mais interessante Mais interessante Que isso É o Sik Que não avistou Ninguém Até agora Também Tem essa Dois a 1 Para a LG E o Sik Está 0, 0, 0 Realmente Está perdido Está doente Xanguers H.I. Para cima dele Vai ser atingido Um pouquinho E agora O Sik Mudou de posição Ele foi lá Para A Seria um pouco Irônico Se a LG Trabalhasse para B Agora Mas parece Que ele dominar Primeiro A Akigo Showtime Vem a Flash Vem o Molotov Para tirar O possível Avançado Já caiu Showtime Está ali na frente Vai buscar O Helix Opa Pisou na Molotov Seu companheiro Vai ser pressionado Pelo Sik Showtime Bate a cara Na parede Mas ele consegue Segurar o primeiro Vai dar o combate E olha o Showtime De novo Levando os dois Eram dois Forçados Eram os caras Que tinham guardado Armamentos Eram os adversários Mais difíceis Aqui pela frente Mas agora Se empolgou Um pouquinho Showzinho Na última bala Ele acerta o HS E com 6 de HP Sobrevive Para contar a história É Rapaz 3 a 1 Confiança é tudo Nesse jogo Ela trabalhou muito bem Eu acho muito importante Você colocar pressão Ali no Pelo escada verde Pelo fundo Marcando presença na A Você enfraquece O homicide B Já tinha se determinado Um jogador O CT lá pela B Avançaram Caiu na mão Do Showtime E depois Ele continua avançado Mesmo lesionado O Nabalita Para finalizar 3 a 1 Vem o armado Agora a Chazer De AWP Olha aqui a HE Cara O SICK já sai Ele com metade Da vida Ele continua Sem ver direito Os adversários O único review Foi o Showtime Tomou um tiro Um tiro Só para finalizá-lo Enquanto o Yael Está tentando bugar O mapa com o DASH Ou o contrário Conseguiu agora Resolver E botar o Julinho Em cima Da caixa Enquanto o Twitch Domina Este meia Tudo sob controle Por enquanto Para o Misfits Aqui o Dalunosh Sem correr muitos riscos Agora vem com o DASH Se aproximando Engaça o seu Smoke E devolve Uma na sua direção Vai preferir jogar Com tranquilidade Aguardando aqui Esse Smoke dissipar Tem ainda mais Uma Molotov O Twitch Mas ele está lá Na A Então aqui na B Só Flashbangs Podem atrapalhar A Luminosa Acho que só tem Mais uma Smoke É a Molotov Pouca coisa Para trabalhar Esse finalzinho de round A NG acabou gastando Tudo muito cedo Vamos ver como Que eles vão escolher Trabalhar aqui Esse ponto importante Que Este Armado Olha só o Shazam Esse período ali Cravado Ela vem descendo os jogadores O Helix vai ser pressionado Acertou A S no CHZ É O meu disparo Eu sei que chegou Pegando o primeiro Mas cai O Showtime Leva o Helix E de repente 4 contra 2 Para o Luminosa 25 segundos Para o final do round O Shangers e Twist Parece que ele ia acreditar Ainda Ou não O Twist já está Indo embora Lá para a base terrorista E o Shangers Ele sim Está de 1 Piora a vida CHZ com 9 O SCHZ com 9 Showtime com 12 Enquanto o Dash Parece ser marotado É uma K47 É tudo Que mais queria Neste momento O Shangers E aí Vai guardando Isso para o próximo round Ponto da Luminosa De Game Novamente 4 a 1 Mas não existe Não teve Um round Só teve um round Que só sobreviveu Que não sobreviveu Ninguém Dos CTs Restante Todos Conseguiram garantir Pelo menos Uma arma guardada Isso é muito bom Para uma economia Contra terrorista Tão frágil E também Que só sobreviveu Vamos ver Agora Essa compra Duas MPs 2.4 a 1 E uma AK47 Por enquanto Esperando aqui De novo Vai ser uma jogada Mais lenta A gente não pode Esperar Tão diferente Aqui O Dermost Que valoriza muito Essa partida Eles querem Demais Poderem mostrar Serviço No presencial O último Que eles jogaram Talvez tenha sido SWC Não me lembro Agora ao certo Se foi a SWC O último que eles jogaram Mas por exemplo O Yel não pôde disputar Porque ele ficou doente Naquela data Então Tá com saudades De um presencial O Yel Olha o Showtime Showtime Já saindo na smoke Aqui na escada verde Vai aspirando O Shangers Começa a se reposicionar O Showtime Tá de olho Aqui do lado Da sua amiga galinha Aí Ih A galinha se assustou Agora o Shangers Vai encontrar com o Showtime O Showtime ficou Com receio Da galinha ali Ter entregado a posição E acabou Entregou mesmo E é um O Motov Ali em direção A escada Não vai permitir Que ninguém suba Ali Tentar dar o combate Eles começam A se reposicionar Esse é o Showtime Para segurar Para garantir A abertura Vai ser Da mão do PKL O PKL Chegando O Shazam Já rodando ali Para se juntar O companheiro O Molotov Para atrapalhar O avanço Vai cortar Todo mundo Subiu O CHZ De novo Toma o HS Mas sobrevive Ele nem vê o adversário direito Já tomou o HS O CHZ O CHZ tentava fugir Senta em cima do canhão Mas acaba sendo ligado Pelo CHZ O Twitch Agora está ali esperando O avanço O PKL Dá o combate Mas perde Isso do elo O Dash Ele estava próximo Para fazer a vengança Mas acaba também eliminado Agora fica um 2 contra 2 O CHZ com pouquíssima vida Não pode vacilar Enquanto o Yael está de olho Está de olho O estrafe bonito Do Reris Que acelera a passagem Já escapou ali Da mira do Yael Vai entrando No bombossate E tal O CHZ O CHZ se movimenta Agora vai encontrar Acertando o HS E agora É 1 contra 1 O Yael já foi explotado O Twitch não tem defesa E o Yael tenta se segurar Para cá O Twitch vem Curtando distância Melhor para o Yael Que garante o clutch round Ponto da LG De novo 5 a 1 Vamos lá Dá para dividir Esse round Para mim em duas etapas Primeiro que azar Do showtime Ele tinha a chance De fazer a eliminação Dos dois oponentes Defensores da A Porque o timing dele Estava perfeito Do nada azedou Teve um timing azarado Por conta da galinha Foi eliminado E depois Quando resolveram Fazer a invasão Na bombossate A O que o Chazan Foi fazer avançado Ele destruiu Toda a vantagem Que tinha os equipes Não era necessário Era o momento De sentar a bunda No bombossate Fazer um fogo cruzado Com o Xanguelis Que estava na posição Do canhão E aí sim Começou a invasão Começou as granadas Você recua Você trabalha Com essa rotação E essa vantagem Ele acelerou pelo meio Foi eliminado O Xanguelis Sem reação Foi eliminado pelo smoke Também E o SHZ Que tinha sido jogador Tomou o HS No início do round Lá você falou Que conseguiu sobreviver Novamente No 2x2 Se ele morre Para o jogador do bombossate Era round Para a equipe CD Ele sobrevivendo Deu chances extras Para o Yael Que garantiu o round É isso cara Que fez ali o SHZ Com 9 de HP Ele matou o Xanguelis Primeiro Depois matou o cara do bom Plantou a C4 Fez muita coisa Nesse round Com aquela Com aquele HP Totalmente destruído E o Misfits E o Misfits Eu chamaria de completo sim Só que eu tinha falado No começo Que era muito necessário Para a equipe da LG Deslanchar Como foi na viragem E isso eles estão fazendo Com certeza Perderam o pisto Mas garantiram os pontos Até então Vamos ver agora Se eles conseguem continuar É Vem aqui o avanço Da equipe Em direção Vamos satisitar bem Por enquanto não Na verdade só esperando Detalhe para o Xanguelis E Shazam Nossa senhora Foi 1H isso Doeu Vai vir agora Uma flash A gente vê Molotov também Xanguelis já dá um passinho Para trás Queimou Escutou isso Showtime Está com vontade De pegar ele Mas não vai encontrando ainda Por cima da fumaça Vai dando muito dano No Shazam Xanguelis agora vai aparecer E vai levar O Showtime Cai E o PKL Tinha informação Tinha gente por ali Tentaram o combate Insistiram E não deu certo Dessa vez E olha o Seek Em posição perigosa Vai colocar o Dash É mais um eliminado O Paus vai dando muito resultado Imediato Para a equipe do Misfits SHZ traz de volta um pouquinho SHZ leva mais um Mas tem um último Jogo no quadrado E é o não Acertou Conseguiu agora a eliminação E aí fica no 1 contra 2 Só ganhar tempo ali Agora o Shazam Esperar o companheiro dele chegar E fica bem difícil A situação O Priak Precisa de uma pescada rata Para poder se esconder de novo Ele vai esperar o jogo A jogação A jogadora é espírita pela queda Ver o Shazam Acertou o primeiro sempre falo do Snacks, que doutrina jogando dali, depois mais um avanço punido no Olof, quando tentaram responder que estava difícil, e quem sabe o Yell tivesse uma K47, ele garantiria um round mais melhor, depois de cinco rounds consecutivos da equipe brasileira, respondem e já vem com duas WPs. Um up no Shazam, que já vem confiante para pescar no meio, o Sik vai querer também pescar, mas a Molotov acaba impedindo que isso aconteça. Agora vem a smoke dele, mas a Molotov na escada também, vai dar o combate, pega o dash, está pisando na Molotov ainda, vai ter que subir, e vai dar cedo para ele, estão deixando que isso aconteça, agora sim, finalmente colocado no seu lugar, mas a EBG perdeu dois jogadores sem vingança, agora vem mais uma HE aqui, Molotov aqui, o Hex vai apagar o fogo, e vai ficar escondido por ali só, Shazam prepara uma flashbang para ele avançar, Enquanto o Yell dá a volta lá na base do terrorista, vai procurar uma pescada de alguém avançando. CKZ, vem voltando, o Showtime aqui esperando, Enquanto o Yell parece que foi explotado, acelerou agora a passagem para cá, vai chamando a atenção para o site A, enquanto o Showtime continua ali pela B, pode fazer diferença aqui pensando o Helix, será que o Helix vai ser pescado, Showtime vai passar, e consegue essa eliminação, confusão criada agora, Shazam fica cego ali sozinho no round, Enquanto o Yell tenta fazer a passagem para A, o Twitch está se mexendo bastante, o Yell está entrando no bomb já, enquanto os jogadores foram voltando para o bomb site, Yell escutou, encontrou agora, mas tem que ficar ligado, o jogo vem se movimentando bem, Yell conseguiu o Quick, mais um aqui, o Xanguera consegue a eliminação, mas agora pode se esconder, está difícil né filho, foi derrubado, 2 contra 1, vantagem para o Luminost Gaming, Shazam vai tentar acertar o tiro nas passagens não, não quer entregar a posição, não quer mostrar quão perto ele está aqui dos dois jogadores, o SHZ vai poder plantar, uma vai ser colocada no chão, Shazam vai tentar avançar, já foi explotado, acertou o tiro no Showtime, mais um SHZ, confirma o round, vitória de mais um no Luminost Gaming, 6 a 2. Primeiro o Si, que trabalhou muito bem, ele foi molotovado fora de posição, para tirar ele dali, ele não conseguiu voltar, conseguiu duas eliminações, mas depois a abertura do Showtime, em cima do jogador do Olof, e também foi o Yell trabalhando pela A, com certeza não entenderam nada, conseguiram sanduichar, eu acho que até sem querer, o Xanguera, round de novo para o LG, quebra a economia, vem apenas de pistola, mas não pode dar mole, não pode trabalhar com euforia nesse round. É isso, o LG continua, com calma, não vacila, round econômico do Misfits, vamos ver aqui o Dash, né, AK-47 em suas mãos, perigoso aqui nessa região, as pistolas tem grande vantagem, uma CZ, faz muito estrago, que coadinho. vai ter três jogadores virados no mesmo pixel. Alinhados aqui, ao mesmo tempo os pets, uma possível flashbang, e o Dash acaba não entrando naquela direção por enquanto. tudo isso aqui na queda, o Helix queria dar uma olhadinha, estava curioso, mas não foi. Descobocado o Xanguera, vai entrando o Showtime PKL, tem que fazer a leitura agora que arranja forçado na equipe dos Misfits, não avançar no meio desse smoke, como o Showtime já fez em alguns anos anteriores, só chama atenção ali e vai tirando, né. Um pouquinho, um pouquinho os jogadores do bom site da B, vão caindo neste fake agora, enquanto a LG tem primeira instância aqui, primeira passagem liberada, os jogadores estão bem distantes, agora o Seek vai tentar acertar o Dash, mas nem são todos os paros, ficou preso ali, engasgou a Desert Hill aqui do Seek. Agora é tarde, o Dash não levou o primeiro, mas acabou ficando preso, foi morto agora, o Showtime também só levou um antes de cair, problemas nas costas, chegando o Xanguera com flechas para atrapalhar, você quer dizer, perde aqui o duelo, e erra o tiro, chegou o Xanguera ali, tentando resolver a parada, enquanto o Shazen está no meio do caminho e ao troca de arma, pega uma K com quatro disparos apenas, toma uma pedrada, e o PKL chegou para resolver, pegou um, mas perde mais uma vez, tudo dando certo, mas troca frags na entrada e não consegue garantir a luminose. É, para mim vacilou e vacilou muito, seguraram até demais na hora de fazer a invasão, e o Xanguera se aproveitou, ele já tinha feito isso na Mirage, naquele round que ele flanqueou quando tinha desvantagem numérica, e garantiu o round por conta disso, então tinha informação, estava todo mundo, uma armadilha a gente já havia precisado, travado na sede do Olof, precisava ter saído um pouco melhor, ou com flechas e acelerado, sem dar chance para essas pistolas se reposicionarem, e não conseguiu, vacila, segundo round forçado ou econômico, acabam entregando, e agora quem vai sofrer o problema são eles, tem dois jogadores com muito dinheiro, tanto o SHZ quanto o Yel, mas o resto está quebradinho, quebradinho, esse round aqui vale dois, porque o Destiny já forçou. O Destiny forçou tudo aqui, um colete, uma... uma Molotov e uma Smoke, mais nada. E a outra de AK, vai pegar uma pistolinha melhor aqui, o dash de alguém vai dropar para ele com certeza, uma UMP no caso, e realmente, forçadaço da Luminost Game, como se eles vão tentar mudar um pouquinho o estilo de jogo aqui mais agressivo, tentar encurtar as distâncias com essas submeteradoras, com essa Tech-9, ou se vão continuar no seu estilo normal, provavelmente não. Vamos nessa! Vamos nessa! 6x3, Luminost Time Spirit, semifinal do classificatório, vencedor enfrenta a Série G, valendo vaga na competição. Molotov e Shazam ali, no caminho, para atrapalhar os jogadores, bem, uma smokeada agora pela Luminost, vai fazendo um avanço ali por cima, faz a Molotov Destiny para tirar o Shazam da posição, né? Gastou a Molotov agora para cima dele, ele usa Smoke, continua na mesma posição, só que a flash foi bem efetuada. Enquanto isso, se reposiciona a LG, enquanto isso vai dominar também este bonsai, agora o Shazam quer dar o combate, o Dash ele atropelou ele, já viu mais um aqui dentro da Smoke, ele sai fora, sai voando ali o Dash, enquanto a C4 será plantada pela Luminost. Showtime continua no aguardo, esperando aquele pezinho que pode acontecer, enquanto o Dash nem aparece, a H&A atrapalha, mas na hora que volta a visão, leva um, Showtime desce aqui, ela treme no chão, enquanto os jogadores vão entrando agora aqui, esse HZ vai tentar, vai vencer, mas vai cair do Burum, e este último jogador, sem chances para eles, ponto da Luminost, vamos jogar só de pistola, só né Guizão? É, mas pra mim, o que funcionou aí, é estratégia mesmo Guizão, nem tanto as balas encaixadas, mas a parede de Smokes, isolou o Shazam, que insistiu em ficar por ali, deveria ter recuado, e assim que ele foi eliminado, não tinha mais defesa no Mobside, estava todo mundo, para trás das Smokes, e no post-plant, aí melhor para os brasileiros, que quebram, olha a compra agora, a compra horrorível, dos norte-americanos, vamos ver se dessa vez, dá lógica. Olha, o Shazam recebeu, já um dano de Smoke, o Yael mandou ela lá para os ares, voltou na cabeça do Shazam, deve machucar, devolve agora a Smoke ali, para tentar impedir o avanço, forçar a daça do Misfits, o Shazam está ali colado, próximo da fumaça, para aproveitar de CZ, e se descida rapidamente. Foi só o Bida começar a dieta, que ele está zoando os gordos, Showtime é dos meus cara, gordinho também, estamos juntos, nós podemos nos zoar, vocês não podem usar a gente não, não pode dar risada não. Olha ali o Yael, vem aqui o avanço, o Showtime me levou, todo mundo aqui né, o Dash e também o Helix, viu, o Gordo tem vontade de matar todos aqui, tem que comer os dois jogadores ao mesmo tempo, agora vem aqui o Yael, cadê? Seek, espera ali a hora de dar o combate, não aparece ainda, eles ameaçaram voltar, mas eles deixariam a K47 para trás, eu acho que esse foi um indicativo, que eles estão voltando aqui, três jogadores se alinhando, e o Seek condicionado atrás da estátua. Vai lá, vem agora as granadas, e El já foi exportado pelo Seek, que tenta ganhar tempo aqui para o time chegar, Twitch, vai avançar dentro dessa smoke, ele se enrola todo né, vai não vou, vou não vou, ajuda não, se vira esse, eles não se viram muito bem não, foi derrubado agora, fica no 4.3 aqui da Luminosa, uma cepa sendo plantada já neste momento, e o PKL está de olho aqui na retaguarda, sabe que a possibilidade de ter um coxinha é grande, ele vai vir aqui, encontrar os braços do Shangers, que só apareceram e foi embora, nem fez barulhos, continua no walk, e vai saindo defininho, depois dessa, ponto da Luminosa de Game de novo, é 8 a 3 agora para os brazucas. E mais um round onde guarda o armamento, a galera lá, é mão de vaca, não quer dar confronto desnecessariamente, não tem como vencer rounds milagrosos, faz bem a saúde econômica, mas já vence aqui, a primeira metade com 8 pontos aqui na Brasileira, então 8 a 3 tem chance aí de deslanchar, está lembrando muito, mas muito a primeira metade do round do mapa passado, onde tivemos um 10 a 5. o M3 consegue um resultado até melhor do que esse possível resultado, o M3 vai para uma época dessa vez, oportunidade da Luminosa de chegar ao 9º ponto, se bem que os Echos são os mais perigosos até então. Sinceramente, mesmo sendo um round que tem 3 armas e o resto não é, eu tentaria acelerar esse round, pra surpreender, deixar sempre aquela dúvida atrás da orelha, fugas atrás da orelha da equipe norte-americana. Olha a posição dos Snacks aqui pro Xanguers, tem que ficar ligado, Showtime tá ali exposto, o Xanguers vai querer dar o combate, Showtime tá chegando perto dele, vai dar as costas da hora, Showtime teve o timing, pra surpreender, pra levar o primeiro, vai encontrar mais um aqui, o Showzinho perde esse duelo. Enquanto isso, a gente vai agora acompanhando o PKL que traz, esse 4 vai botando ela no chão, enquanto o Kogu da Bahia não consegue vencer o duelo ali, eliminado pelo Shazam, o Destiny, enquanto isso, tenta defender o avanço dos jogadores, o Shazam pega uma K47, já levou 2 nesse round, vem avançando agora aqui pra cima da CHZ, a CHZ tá preso, vai dar o combate, vai ser morto pelo twist, olha o problema, segura o dedo agora o Destiny, faz os dois pios, vai tentar o terceiro, não deu pra ele, sobra tudo nas mãos do PKL, tá preso do fundo bomb, já sabem disso, vão entrando, olha o Sik chegando por cima, morto, mas o Shazam tava próximo demais, e vai ganhar mais, um econômico, ponto do Misfits, 8 a 4. É, os econômicos forçados, tá levando a melhor do Misfits, de novo, vacilou, o Showtime tinha conseguido a abertura de Bombside, na verdade, do corredor ali, até ia fazer a piada de Showtime, mas, perdendo o round, não tem como fazer piada, garante o 4 round, ainda bem que tem dinheiro a equipe brasileira, pra continuar comprando, perderam mesmo na tropação, se reagruparam ali, pra sair do redondo, de mãos dadas, melhor com certeza. é, o Yael que teve também, um duelo, cara a cara, com o Shazam, e o Shazam mandou bem, em vencer, foram dois duelos vencidos, pelo Shazam, que mudaram o rumo do round, foi contra o Showtime, e contra o Yael. Agora, as granadas da LG, que preparam o avanço desse meião, o Xangueras tá ali pela frente, vai querer se proteger, a Fast Bang, já foi pra cima dele, vai olhar, mas olhou ali pro último, ele escolheu olhar pro outro lado primeiro, acabou caindo, mas já fez a vingança, a equipe da LG, imediatamente, Polotov não foi boa, apagou ali, enquanto o Shazam fica cego, usa Smoke, que os próprios teoristas, pra se esconder, enquanto o Twitch é atropelado, agora o Shazam tem o confronto, com o Showtime de novo, o Showtime, olha o Showtime lá, como você falou Guizão, roubei tua piada, agora vem aqui jogador dos Chegando, aqui por cima, o SHZ tá logo embaixo, já consegue a finalização, e o Helix, a última esperança, consegue vencer esse round, de Aluminosity, 9 a 4, e a história continua Guizão. É, você pode roubar minha piada, Bilão, eu como você, sou um grande piadista. É, como você, como o BCZ, como... É, eles repetiram a estratégia, dessa vez aceleraram, surpreenderam, a trocar um pra um, nada favorável pro CT, o Shazam tentou sair de Smoke, também não conseguiu, foi pego, e aí dessa vez, não pinaram, então 9 a 4, alternância de rounds melhor pros brasileiros. agora aqui, um round perigoso, round forçado, da equipe do Miss Feeds, pistolinhas, magsets, agora treme a mão da Aluminosity, Helix, aguardo aqui, por enquanto as Smokes passaram, Smoke passou ali, sem, nenhum combate, direto. O Max veio pra tentar a finalização, acaba sendo bastante punido ali, sai com 16, vai trocar de armamentos com o Sik, e vai manter, ainda o posicionamento, na CZ, muito perigosa ainda mesmo nessa distância, mas, não tem ai pra finalizar ele, a galera da LG, fazem o Molotov, tirar o 5 da posição, o 5 vai levantar, e vai cair, nossa, ele apareceu, buscou o destino, mas, foi eliminado logo depois. 4 contra 3, Luminosity vai entrando pro 1 7 da B, onde não tem ninguém mais defendendo, os jogadores estavam, do lado de fora, o Shock Time, vem vindo aqui pela queda, tem que tomar cuidado, pra não avançar cedo demais, o Shazam ali de um lado, deixou preocupado com a Ritaguarda, com alguém avançando, avançou algumas vezes ali, o Xanguer, 3, não é essa a opção que ele teve, e ai, de novo, esses caras aqui, eles correm mais, do que trocam tiro, Ponto do Luminosity, de novo, 10 a 4 agora, a partida Guizão. É, estudado, os rounds, são bem parecidos, as vezes melhor pros CTs, as vezes melhor pros terroristas, mas são bem parecidos, a abordagem, tem sido sempre a mesma, da Luminosity, marcação, Lomisite A, pra ver se tem algum avanço, ali pelo meio, ou no fundo, enquanto tem com eliminações, aqui pelo Olof, a queda, no entanto, não é um lugar, onde está tendo uma batalha, tão frenética, o Ciclo tentou surpreender, igual surpreendeu de AWP, mas ele esqueceu, que estava de M4, foi eliminado, abrindo o Bomb Site, o Red Relic, também não tinha muita vida, e aí com isso, dois abates, round, pra Luminosity, que faz já 10 pontos, lembrando que, quem ganhou faca, e escolheu o lado, foi a equipe do Misfits. é, preferiram jogar de CT, e vão, apesar de ter ganho pistol, né, tomando esse resultado, parcial, temos mais um round, aqui pela frente, pra finalizar a primeira metade, Luminosity Game, em busca do décimo primeiro round, de Misfits, em busca do quinto ponto, agora, na partida, Smoke ali, efetuada avançada, chama uma tensão, enquanto parece que quer acelerar, um pouco mais rápido, o Showtime, mas o Xangueras, gasta sua Smoke, e vai, procurar a pescada, vem a flashback na cara dele, cego, cego, Showtime, já atropela ali, consegue a eliminação, abre caminho, era o único jogo, que marcava A, neste momento, que o WG, não saiu acelerando, naquela direção, aí já força o Shazan, se reposicionar, então tirando aquela, aquele stack, e era a arma mais cara, dos CTs, o Mag7, ficou distante, de todo mundo, não tem como recuperar ela, Shazan chega aqui a frente, para tentar atropelar, ou não, vamos ver, PKL está ali de olho, Shazan cravou a mira, vamos ver se o Showtime, vai vir na frente, PK, nada feito, Shazan começa, rico na hora, que o Showtime apareceu ali, conseguiu dominar um espaço a mais, tem três jogadores, agora já, essa aposta da equipe do Miss Fits, para o Bom Set dar, e o Shazan vai ter trabalho, tem a ump nas suas mãos, o Showtime está chegando, vem aqui o avanço, feio a flashbang, deu um beijinho no Showtime, que faz aqui o triplo kill, agora, tem o Helix no caminho, vai derrubando o PKL, olha, acertou o HS no SHZ, ainda de novo, no SHZ, sempre toma um HS nada a ver ali, mas sobrevive, para contar a história, onze a quatro, primeira metade, extremamente favorável, para a equipe brasileira, que fica a cinco pontos, da final, contra o CLG. O SHZ, ele toma esses HS, parece beijinho da mãe, né, porque dá muita sorte, ele sempre dá um estrago muito grande, quando ele toma o HS, e consegue duas, três eliminações, e são eliminações importantíssimas, como essa, para fechar onze a quatro, perdendo round de pistol, então, é uma metade fenomenal, vai ter que penar muito, isso para levar, porém, está tudo aberto, mas, se o luminosity garantir o pistol, e também aqueles três rounds, ou pelo menos dois, subsequentes, vai estar muito próximo da vaga, para enfrentar a CLG na final. Bora, Brasil, contra a CLG, a CLG que garantiu vaga, para o próximo, grande torneio de CSGO, já, né, então, já estão, classificados para um presencial, da Star Ladder, no início de abril, se não me engano, dia quatro de abril, tem esses, esses jogos da Star Ladder, já rolando, mas, antes, ah, tem um outro grande campeonato, antes da Star Ladder, Guizão, no dia primeiro de abril, tem a terceira, ou quarta, a terceira edição, é, a terceira edição, do campeonato de botes, campeonato mundial de botes, e traremos transmissão em português, no Brasil para vocês, do campeonato de botes. Meu Deus do céu, para quem não assistiu essas edições, do campeonato de botes, é um mito, atrás de outro mito, é, e não é mentira, apesar de ser primeiro de abril, né, Bidão? É, apesar de ser na data da mentira, é um campeonato de verdade, tem premiação envolvida, os botes, né, são sempre muito bem acariciados ali, né, que vencem o campeonato, então, tem campeonato de botes, dia primeiro de abril. Peraí, deixa eu pegar aqui, o pessoal tá falando que é mentira, Guizão, as pessoas não confiam em mim, vamos pegar aqui o vídeo de divulgação, e a gente coloca aqui as imagens. na temporada passada, a equipe brasileira do Bótica de Coco, participou, mas o Bótica perdeu, né, acabou sendo eliminado, tomou uma virada histórica, naquele campeonato, e não conseguiu avançar. Aproveitando que ainda não começou, ver se eu acho aqui rapidamente, a divulgação, aqui. eu não sei se, ah, não vou conseguir mostrar direito, mas, tem aqui o link pra vocês, vou mandar o link no chat da Twitch, e vocês podem ver aí o campeonato de BOT, BOT World Championship 2017, anunciado dia 1º de abril, dia 4, tem Star Weather na Ucrânia, e é isso aí. Vamos pro jogo, tá valendo 11 luminosity, 4 promissites, lá vem aqui agora o PKL, buscando um avanço do meio, já tomou muito dano, corre pras colinas, o PKL se esconde, não consegue fugir completamente, e é o Tata tentando proteger ele, enquanto já vem chegando mais gente, o Showtime quer avançar, o Showtime vai buscar, que o Twitch tá bem maroto, é uma posição muito inesperada, e o Showtime acabou escolhendo ficar ali à frente, né, torcendo pra não olharem a posição do Silvão, mas, né, o Twitch é um, um viewer, assíduo, da transmissão do Silvio Santos do CS, que sempre pega alguém na faca daquela posição, acabou pegando ali, e buscando o jogador, o Destiny agora chega, pra finalizar aqui algum jogador adversário, chega ele fica sambando, fica treblando os disparos, o Destiny tá preso agora, leva um, leva dois, leva três, olha o Destiny fazendo chover, de frente ou com a frente com ele, ele vai destruindo, de lado tá difícil, mas ele também finaliza, 4 kills o Destiny de USP, pressionado, achei fácil, 12 a 4. e eu tô apertando o push to talk aqui pro pé, porque com as mãos eu tô aplaudindo, que round do Destiny ali, tava azedo pro lado dele, tinham três oponentes na sua frente, ficou meio cego, mas mesmo assim recarregou a sua pistola, e só bala na cabeça, três eliminações, e no final conseguiu a quarta ainda, round pistol luminosity. devolveu o 4k né, que tomou no pistol round, no início da partida né, o LG, acabou perdendo por twists né, batendo 4 naquela situação, ele que ainda vai liderando aí, a equipe do Bisfits, com 14 eliminações. Vem aqui agora, faz HE Showtime, domina ali o espaço, e Shaggy agora smoke, CHZ, bate no adversário, vai tentar recuar, conseguiu levar o primeiro de MP9, já vai recuar completamente aqui, deixando o Shaggy no chão também, tem um twists no meio do caminho, faz o seu frag, mas é eliminado, perde em AC4, o Yelzão ia tentar chegar até a ligação, mas foi parado ali, pelo policial Shazam, que tirou ali a carteira do Yel, enquanto o Helix vem chegando ali, que perdeza 50, vai vir aqui agora o Dash, derruba esse, e o Shazam, que morte também, pelo Dash, de 13 a 4. Me agrada muito, ver a evolução do SHV né, de forma inteligente de jogar, ele pulou na janela, viu os jogadores caindo ali na queda, apenas recuou, conseguiu a eliminação, recuou mais ainda, porque se ele fosse eliminado, o Split pra A seria real, então, sabendo disso, jogo com inteligência, duas eliminações, mas muita informação, isso é pato grupada com seus companheiros, agora, round econômico total, apenas P250, dos terroristas. SHZ, Smoke na queda, protege ali, o Shotaan, vai gastar seu Molotov, pra dominar, com esse espaço, e é round P250, como o Guizão já falou né, chance grande da LG, conquistar o 14º round, ficar muito perto então, nessa classificação da próxima etapa, trocaram de arma né, o Yael pegou a MP9 do SHZ, que faz upgrade pra M4, trabalhando ainda pelo Redonda. É muito bom, o Yael pra juntar dinheiro né, ele que gasta mais do que na sua equipe, pra ter WP, e também o posicionamento né, porque se o Yael avançado fosse eliminado, entregassem ao M4, seria perigosíssimo, MP9 nem tanto. SHZ já se livra do SICK, enquanto a ump do Showtime, tá ali, protegendo a passagem do All-Off, viu que muita gente chegando pra cá, leva o primeiro Showtime, leva o segundo, ele tá achando que é o dash, ele é melhor, não, acaba correndo, o dash não é melhor que você, o Showtime, Capitão Z4. Se ficou, ele ia eliminar, se você não tivesse falado nada, então, felizmente, você ficou o Showtime. Eu cheguei a falar, comecei a criar a expectativa, mas não, aí eu baixei. Agora sim, tem o primeiro round armado, 10 pontos, distanciam, as equipes estão muito próximas da vaga, mas tem que trabalhar com seriedade, o IELC continua com a MP9, então toma a arma do seu companheiro, enquanto vem armado completo, ali daqui pelo minuto, só o Sean Garrys, com o poder de fogo limitado, com sua Galil. Bom, aí dia 1º de abril, também tem a final da Red Reserve, na Alemanha, campeonatos que eles conseguiram garantir a classificação, então, a gente vai ter que dividir o jogo do campeonato bot com o campeonato da Red Reserve, pra acompanhar, hein. o Destiny espera ali pela frente, tentou dar um combate rápido, não deu pra ver ninguém ali direito. LG 14x4, dois pontinhos, só mais dois, o Destiny prepara a flashbang, sai da todo mundo, paga duas vezes, continua esperando aqui a frente, Shazam, louco pra avançar, vai querer sair aqui da fumaça, ir pra cima da Luminati Game, tentar, sei lá, fazer atropelo, o Destiny, vai ter a visão agora do jogador, saindo da smoke, pesca o primeiro, o Sig solta tiro na fumaça, enquanto o Destiny conseguiu a finalização, conseguiu abrir o caminho, C4 vai ser trazido aqui em direção ao Juel, tá segurando de MP9, né, complicada a situação pra ele, apareceu, o Xanguera de Galil, consegue finalização, mas já tem informação de tá C4, já tem quatro jogadores aqui chegando, da equipe da Luminati, PKL consegue se livrar do primeiro, e o PKL já se livra do segundo também, 11 match points agora pra Luminati. Antes de fazer um comentário, tinha bugado o Guti, aí pra você também? Claro! Ah, então a galera da live aí, que não entendeu que o Destiny ficou parado ali, aberto, tinha um smoke ali, foi o bug, e trabalhou de novo, tá doutrinando, segurando muito bem a partida Olof, e com isso, tá uma partida fácil, um atropelo até agora, vem forçar o tudo ou nada, 11 match points, 11 chances, de finalizar a partida agora pra equipe brasileira, de round rápida. É, eu já tô acostumado com esses bugs, e já tava vendo smoke aqui na minha tela ainda, pelo menos na minha cabeça. Olha o Helix avançando, dominando os espaços aqui, chegando no galinheiro, passou livremente, com o Otário Dash, saiu, uma abertura das smokes, obrigado, pegou um, mas acaba caindo. Agora vem aqui os jogadores avançando, showtime sendo derrubado, problema pra equipe brasileira, PKL também destruído, esse HZ não aguentou, sobra só o Yael, leva um, viu o Helix pulando, o Helix não consegue a passagem, o Molotov vai atrapalhar o avanço, fica difícil a situação pra ele, tem uma smoke, tem defuse, mas tem dois adversários pelo caminho, já encontrou o primeiro na pedra, o segundo tá preso no bomb, levou esse o Yael, vai encontrar mais um, tentando, não finaliza, clica na C4, e o Twist vai aparecer, e o Yael consegue a eliminação, pra garantir então este terceiro mapa, Luminosity Gaming de virada, vence o confronto contra o Misfits, e está então na final do classificatório, enfrenta daqui a pouquinho o CLG, em busca da vaga, pro campeonato da Trinhardt em Austin. De virada em todos os sentidos, né, em termos de mapa, e nos últimos dois mapas, saiu perdendo, perdeu o pistol, devolveu logo na sequência, e não perdeu mais a liderança, então atropelo nesses dois últimos mapas, jogou bem demais, o Yael agora no clutch, então teremos a final ali, CLG e Luminosity, continua no sonho, buscando a vaga, na DreamHack Austin, e vamos lá, então, madrugada adentro, muito obrigado, a quantas, quase 10 mil pessoas, uma da manhã, que vem com a segunda, acompanhando, prestigiando a equipe brasileira. Olha a humildade do Showtime, cara, o Showtime chegou gritando, som foda aqui no stream, mano, Showtime, tamo junto, música começa, o Showtime aparece, e a música começa também, então boa partida, jogou muito nessa câmbio, showzinho, e agora boa sorte, nesta decisão contra o Sergi. Será que não vem dar uma palavrinha, Bidão? Ah, deixa o menino concentrado lá, Alvesão, quer chamar ele para cá mesmo? Ah, não custa nada, só dá uma palavrinha, nada que não vá perder o foco. Ah, peraí. Tchau, tchau, tchau.